Música Nossa Bem já levantou Olha o celular Putz, coitado Levou mó rola ali Levantou, tá bem Aquela valeta ali Ela é muito larga Você tem que passar atravessado Como eu conheço A pessoa enbicou A roda afunda lá A roda afunda lá A roda afunda lá Fala meus irmãos Beleza Júnior Mendes Sate Galo A lenda Hoje quinta-feira Oito de junho de dois mil e vinte e três Agora aproximadamente onze horas trinta minutos Estou aqui na rodovia dos imigretos Sentido litoral Fereadão de Corpus Christi Fereadão prolongado meus irmãos Pista cheia Galera, rumo ao litoral Bora lá então meus irmãos Vem comigo Vem comigo Vem comigo Como sempre Pista da direita Tá vazia Tudo errado É a pista da esquerda Lotada Então não é que a gente Esteja fazendo errado Todos estão errados Direita Lento Esquerda Mais rápido Mas é isso aí meus irmãos Aquele abração A todos Júnior Mendes Netamente da rodovia dos imigrantes Diadema São Paulo Brasil Aquele abraço Excelente História do Fui 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 Fui